Então gente, boa tarde, tudo de bom para vocês, dê um like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, cada dia mais me ajude no canal, né, fico grato por todos os meus seguidores me apoiarem, trabalho dia a dia para vocês, todo dia eu me preocupo para fazer filmagem, né, é o corre-corre para tudo, né, eu, mas quando fico eu sozinho, gente, eu sozinho, você, você quando não é, só quando você tem dinheiro, você tem dinheiro, você não está só, você pode estar um trabalhador, mas por conta de eu não ter discussão financeira, né, que possa estar um trabalhador, então por conta eu tenho que me virar só, aí para tudo é eu, aqui dentro, para tudo é eu, aqui dentro e fora, porque às vezes, gente, eu faço um serviço fora, eu faço a instalação de uma bomba, eu instalo uma bomba, eu vejo um problema de uma fiação de fio, de energia, tem algum problema dessa semana que eu fiz um serviço, né, mas o pessoal daqui mesmo por conhecido, aí eu também não cobro essas coisas por conta de que as pessoas já me conhecem, a maneira que eu moro, são tudo conhecidos, então eu não gosto de, assim, de explorar ninguém, sei lá, eu não sei cobrar, né, a minha coisa é coisa pequena, e dê para o bolso da pessoa que eu vou fazer o serviço, né, como já fiz o serviço na casa também do filho da minha esposa, do inquiado, instalei a energia dele, né, que eu coloquei aí no canal, e assim eu vou vendo, né, gente, então eu quero que vocês caderem me ajudem, que compartilhem aqui no sininho, né, então eu estou aqui, gente, para mostrar para vocês, que na verdade não é esse problema, é sobre energia que eu falo para vocês, é caixão de um plantio que eu fiz aqui de melão, a primeira vez, gente, que eu planto melão, tá aqui o melão, vou mostrar para vocês, tá aqui, ó, tá vendo, esse é o melão, ó, tá vendo aqui o melão, ó, esse é o melão, tá vendo, esse é o melão, é muito urgente para a gente trabalhar ao mesmo tempo, fazer sem apoio, né, então eu tenho mais aqui melão, tem mais melão para vocês, vou mostrar, é um melão pequeno, não sei como vai ficar, gente, tem que ter esse cuidado, aqui, ó, esse aqui é outro melão, tá vendo, gente, tá vendo, esse é outro melão, tá aqui, eu sei que o tamanho vai ser, estão tão pequenininhos, não sei se o tamanho dele é esse mesmo, se vão crescer mais, se hoje não cresceram por causa da terra, por causa do adubo, por causa do clima, não sei, que eu nunca plantei, é a primeira vez que eu planto melão, aí tão pequeno ainda, né, deixa eu ver como é que vai ficar, eu não entendo bem como é que o melão está bom, enquanto está ruim, tem outro aqui, tá vendo, gente, aqui, ó, tá vendo, tem outro aqui, ó, outro melão, né, já o pezinho, não sei quanto é bom, deixa eu ver que tamanho fica, tem mais aqui, gente, vou ver aqui para vocês, né, tem outro aqui, gente, aí, ó, tá vendo, outro melão, tá vendo? Então, pessoal, a luta é essa, né, aqui, ó, aqui, pessoal, outro melão, tá vendo, aí, ó, tá vendo? Não sei nem que qualidade de melão é esse, tem um aqui, tem outro ali, tem dois, a outra aqui, ó, o mesmo pé, né, aqui botou dois, ó, ó, tá vendo? Então, é assim, aí eu tô, né, vendo a primeira vez que eu plantei, vou ver como é que fica, né, vou ver como é que fica, se realmente vai ficar bom, se vai dar uma qualidade boa, se o tamanho dele é esse, se ele cresce mais, aí, então, por conta disso, vamos esperar, né? Então, eu quero que cada dia mais aumente o futuro, compartilhe, ative o sininho, que me ajude, né, eu fico grato por todos, fico muito agradecido por todos que me seguem, muito agradecido mesmo, eu agradeço primeiramente a Deus, e segundo a todos vocês seguidores, agradeço por vocês me seguirem, um abraço para vocês, e tudo de bom, que Deus ajude, que Deus ilumine o caminho de vocês, né, que traga paz para todos, né, então, um abraço para vocês, e tudo de bom, gente, fui!